E fala galera, beleza? Aqui com você Ismael e mais um vídeo assim pra ajudar você que precisa, galera que tá mal informado ou que quer saber pra que que serve esse aplicativo Caixa Tem. Galera, esse aplicativo Caixa Tem, foi liberado agora há pouco, né? Tá com uns 5 dias, eu acho. E ele serve basicamente pra você poder falar com a Caixa. Então, indo aqui no seu Play Store, galera, você vai aqui na barra de digitação, tá? Você digita Caixa Tem, Caixa, normal galera, Caixa Tem, ó, separado, né? Caixa Tem, aperta pesquisar. Galera, vai aparecer de cara, tá? De cara ele, ó. Aí pra você saber se é o original da Caixa ou não, Ismael, você é enganado, vou roubar meus dados, não sei o que. Não, galera, não se preocupe, esse aqui é a oficial da Caixa. Você vê em cima o nome Caixa Tem, embaixo o nome da empresa, né? Que criou o aplicativo, né? Que é a Caixa Econômica Federal, a empresa responsável, né? E aqui embaixo você vê que tem outros aplicativos também da Caixa, ó. Como o Caixa, né? Da poupança, o emergencial também. Perdão, o Caixa, né? O Caixa que é banco, né? Do banco mesmo, né? Saber se é o saldo, se é o cartão. E o próprio Caixa Emergencial, o Sino Emergencial, o FGTS também tá logo embaixo, a habitação. Então, todos esses que tem o nome Caixa Econômica Federal pretinho, galera, é porque ele é oficial. Então, o meu já tá baixado. Pra que ele serve, Ismael? Então, aqui embaixo na descrição tem um vídeozinho, você vê aqui o vídeo, né? Que eu apertei, não tá dando pra carregar, acho que deve tá bugado, né? E aqui embaixo tem assim, ó, pretinho, converse com a Caixa no seu celular com este app. E realmente ele é pra conversar, galera, com a Caixa. Aqui, ó, olhando aqui as fotinhas, você vê, ó, Caixa chegou para facilitar a sua vida. As funções que você mais usa ao seu alcance. Então, você pode entrar em contato, né? Ver as transferências de dados, as coisas assim e tudo mais. Você pode ver alguns dados, né? De algumas coisas que você tem na Caixa. Tipo o FGTS, o seu próprio extrato da sua conta, se você vai poder receber o auxílio emergencial ou não. Então, você já sabe, né? Você que já tá cadastrado no Bolsa Família, já sabe que vai receber pelo Bolsa Família. Não precisa baixar nada, nenhum aplicativo, galera. Não baixa nenhum aplicativo, que é só perda de tempo. Você só vai ficar aborrecido aí e depois vai ter a fila também na Caixa que você vai enfrentar para poder receber seu dinheiro ou na lotérica, né, cara? Então, fica tranquilo aí. Só verifica aí qual é a data que você vai receber o seu Bolsa Família e, de boa, vai lá, né? E receba o seu dinheiro e faça bom uso dele. Tá? Esse aqui é só para ajudar aqueles que não tem, galera, Bolsa Família. Esse aqui é só para quem não tem Bolsa Família ou que não é cadastrado no CAD Único, tá bom? Então, se você não tem Bolsa Família, não é cadastrado em Bolsa Família de ninguém e também não está no CAD Único, baixe ele aqui que vai ser de boa para você poder usar e saber alguns dados da sua própria conta da Caixa, tá bom? Aqui, ó, navegação descomplicada e intuitiva, tá bom? Você pode, ó, receba e transfira o dinheiro rapidinho com os códigos também, tá? É basicamente uma app, é uma app de banco normal, tá bom? Então, ele serve basicamente para isso, galera. O meu está instalado, eu tentei abrir aqui, mas ele pede, ele dá uma bugada aqui do louco. E, lógico, eu também não vou abrir aqui na frente porque eu não vou digitar meu CPF aqui que a negada pode hackear. Então, ó, tá vendo? Ó, apoiando o Brasil no seu maior desafio, que é o... Essa epidemia aí. Como a forma de apoio ao enfrentamento à crise causada pela pandemia, né? Você sabe como é que é o coronavírus. Este canal está temporariamente exclusivo para o beneficiário de auxílio emergencial. Então, esse aplicativo é criado para você que tem o auxílio emergencial, que quer receber, né? O auxílio emergencial, tá bom? Então, galera, fica aí a dica, fica aí para vocês esse vídeo bacana. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreve no canal. E, galera, compartilha para quem não entendeu para que serve esse aplicativo aí, esse novo app da Caixa, tá bom? Então, muito obrigado. Boa noite. Valeu, galera. Boa sorte aí, pessoal. E cuidado aí. Cuide do seu próximo. Evitem aí ficar perto de gente doente, né? Se estiver doente, cuide. Se for da família, cuide mais, né? Galera, tome cuidado. Então, valeu. Até a próxima.